Biculo Music, Ador Supercard Biculo Music Man Smile Vem que eu fico à tua espera Te amei desde a primeira vez Lá naquela sexta-feira Os meus olhos deram bandeira Entendo que tenhas que ir Mas até voltares eu fico a sorrir Erei um dia para ser feliz Ouvi do coração que a boca não diz Então vai, que eu fico bem A rever as nossas fotos Nossas conversas antigas Os nossos momentos fofos Então vai, que eu fico bem A rever as nossas fotos Nossas conversas antigas Os nossos momentos fofos Amar é paz 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 Quando fizesse em nós O que fizesse foi só por nós O que seria de nós se não houvesse nós O mundo é melhor quando temos ações Então vai, que eu fico bem A rever as nossas fotos Nossas conversas antigas Os nossos momentos fofos Então vai, que eu fico bem A rever as nossas fotos Nossas conversas antigas Os nossos momentos fofos Amare e paz 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 Ticulo Muse, a doce legal